O que que acontece com os homens no ensino fundamental? Gente, é. Eu acho que eles só ficam no parquinho. Oi, pessoal, eu sou a Guta, sou videomaker aqui no BuzzFeed. E eu sou a Milo, eu sou diretora de arte. A gente veio aqui pra arrasar os mitos sobre as mulheres. Mas antes, curta todas as nossas páginas. E você, mulher maravilhosa, não deixe de deixar seu comentário aqui. Seu homem também pode comentar, tá? Eu não sou igual aos outros homens. Mas eu sei que as mulheres têm uma mente feita pra ser multitarefa. É por isso que eu deixo tudo pra minha mãe. O que dizer sobre esse primeiro mito que trazemos aqui, né? O mito da mulher multitarefa. A gente nasceu multitarefa e eles nasceram naturalmente com o braço curto. Isso é tudo genética, a ciência obviamente explica realmente que a sua mãe foi talhada geneticamente pra tirar a sua cuequinha do chão. E essa genética passa naturalmente pra sua mulher, a sua esposa. Isso, a sua mãe espirra e aí você tem uma outra pessoa pra te servir eternamente. Isso. E passa assim, por espirro. Toda mulher nasce pra ser mãe. É um fato, não tem como negar. Nossa, só de ouvir isso já tô grávida. Gente, colocar que mulheres nasceram para ser mães é a mesma coisa que colocar que homens nasceram naturalmente pra ser pais. E isso não é posto, né? Então... É. Por que pra um vale, pra outro não vale? A mulher pode ser mãe se ela quiser, pode ser mãe nova, pode ser mãe velha, pode não ter filhos. Tá tudo bem, gente. Cada um faz o que quer, olha que legal isso. As mulheres e os homens não são só seres biológicos, como também são seres sociais. Eles podem escolher o que eles vão fazer da vida deles. Ah, mas se engravidou é porque quis. Tem um monte de coisa por aí pra evitar. Diz pra eles, amiga, que inicialmente o bebê não se faz sozinho. Vamos voltar lá, né? Vamos lá, homem. Volta lá, lá, né? Não sei o que na terceira série. Livrinho de ciência. Como é que faz neném? Com homem e com a mulher, né? Todos os métodos contraceptivos não são necessariamente 100% seguros. Então é meio complexo colocar completamente a culpa na mulher, sendo que tudo falha, gente. Tem um método muito seguro, 100%. Parar de transar com o homem que fala esse tipo de coisa. Esse é o único que funciona. Olha, eu vou dizer uma coisa. As mulheres aguentam muito mais dor que o homem. É por isso que eu acabo deixando tudo pra elas. Que dor, né? É, eu acho que foi uma dor realmente grande ouvir esse tipo de coisa, assim. Primeiro, não tem prova nenhuma científica. Não tem diferença de gênero pra sentir dor. Nem de gênero, nem de raça. Não existe isso. Todo mundo sente da mesma forma. É só uma desculpa preguiçosa. Isso é um problema que chama homens mimados. Como a socialização feminina faz com que a gente tenha que estar servindo eles, inclusive servindo para não incomodar, né? Não vou colocar aqui o meu problema de dor. Vou falar que eu não estou me machucando, eu estou sentindo dor. Normalmente, grande parte das mulheres trabalha, boa parte tem que cuidar dos filhos, pegar a cuequinha lá do ser humano, homem, que não consegue. Aí, que tempo nessa rotina de carga mental, ela tem pra reclamar de dor. Nenhuma. Próximo. Mulher que menstrua é tudo porquinha. Todo mundo sabe que dá pra segurar. Bicho, assim, é um dos maiores absurdos que eu já tinha, foi obrigada a ouvir na minha vida. É, então, eu não sei qual que é a parte. Pior, assim, dá pra segurar ou... É tudo porquinha. Menstruação não é escatologia. Não dá pra segurar. Se desse pra segurar, não tinha absorvente, coletor, 300 mil coisas. A gente tá faltando um pouquinho a galera estudar, né? Esse probleminha do ensino fundamental. Esse probleminha do ensino fundamental masculino tá pesado e tá pesando. O que que acontece com os homens no ensino fundamental? Gente, é. Eu acho que eles só ficam no parquinho. Fala a verdade. Todas f***s tem um cheiro horrível, né? Tem que botar perfume, senão não dá pra encarar. O boy que fala isso, ele só vai buscar a linha gourmet. E eu não sei se vocês sabem, mas tem uma campanha no governo que chama... Juro pro Deus, lave seu p***o. Qual é, assim, a moral que tem pra falar das nossas pecas, né? E assim, amigo, ninguém, nenhum homem é obrigado a gostar de pepeca. Então, talvez seja legal você abrir aí e descobrir sua sexualidade. Não saia com homens que acham que você tem que passar perfume na sua pepeca, porque senão não dá pra encarar. E a outra dica é vá a uma ginecologista, não é, amiga? Não fique passando, pelo amor de Deus, gente. Não ponha o perfume. É, não coloquem coisas estranhas na pepeca, faz mal. Água e ciririca. Cadeira. Mas, ó, todo mundo conhece aquela velha história, né? Mulher odeia mulher. É por isso que elas competem o tempo todo. Como assim, rapaziada? Do que vocês estão falando? Que competição é essa? Eu não lembro mais. Faz tanto tempo. Nossa, que assunto velho isso de competição. É muito, muito. É anacrônico a palavra. Feminina, nossa. Inclusive, a gente tem laços muito fortes, porque a gente passa por todas essas merdas aí que a gente tem que ouvir, a gente se une pra dividir nossas dores e vocês aí, cara, vocês não dividem nada com os brothers de você. Aí fica lá um pegando a menina que o outro gosta e aí vai assim por diante. Eu acho que as coisas estão meio invertidas. É, eu acho que quem tem um problema aí de competição não é o gênero feminino, é o outro rolê aí. Amores, repito, vocês estão fugindo pra trás, tá na hora de correr atrás do prejuízo, hein? Queridos webinternautas, esses foram só alguns dos mitos desagradáveis que a gente tem que lidar aí durante a nossa vida. Se você tem outros mitos, mulheres, se vocês tem outros comentários, escreve aqui pra gente. E vocês, homens, meninos, busquem conhecimento. Um grande abraço. Um grande tchutchu feminista. Tchutchu, tchutchu, meninas, se amem. Mulheres, nós somos foda. Amem suas pepecas, amem suas amigas. E é isso, miga, show de bola. Show de bola, tchau. Tchutchu, 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 tchutchu.